Ele tem a possibilidade de acelerar o processo de cicatrização e ele também impediu a entrada de bactérias externas. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Marcelo Ferreira, âncora do programa Brasil Rural. Você sabia que o pessoal da Embrapa desenvolveu um curativo feito a partir do açafrão? O mesmo açafrão que é usado como tempero. Nessa edição do podcast, quem nos conta mais sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa em instrumentação, Daniel Correia. Ele fala sobre os efeitos bactericida, antioxidante e anti-inflamatório do curativo. Vamos saber mais detalhes. Acompanhe comigo a entrevista. Bom, vamos lá. Em que consistiu nesta pesquisa? Quando a gente fala de um curativo, nanofibras, explica pra gente isso aí, por favor, Daniel. Na verdade, essa pesquisa, Marcelo, ela é de uma combinação da área de nanotecnologia com a biotecnologia. Então, nós desenvolvemos, basicamente, um curativo nanotecnológico, que ele emprega nanofibras, e ele tem aí dentro dessas nanofibras a curcumina, que é um composto extraído do açafrão, e que tem propriedades angiogênicas, bactericidas. Então, ele é um curativo com essas características especiais, que acelera o processo de cicatrização. E, bom, quando a gente fala de nanofibras, estamos falando de compostos extremamente pequenos, e que, mais recentemente, de uns tempos pra cá, tem tido uma grande aplicabilidade em várias áreas de tecnologia, né? Perfeito, é. Quando se fala em nanotecnologia, né, só pra você ter uma ideia, Marcelo, um fio de cabelo, ele tem aí um diâmetro aproximadamente de 100 micrômetros, né? Uma dessas fibras que nós produzimos, ela tem um diâmetro, ela é mil vezes mais fina que um fio de cabelo. E, por conta dessa diminuição do tamanho, você consegue obter propriedades especiais pra esses materiais, né? Então, por isso que a área de nanotecnologia, ela tem enormes aplicações, tanto na confecção de dispositivos, de sensores que tenham melhor performance, aplicação na área de medicina, aplicação na área ambiental também, né? Você consegue produzir dispositivos que conseguem degradar compostos com maior velocidade, remover esses compostos da água. Então, é uma área que ela é bastante promissora. Quando a gente fala de curativo, nós estamos falando do que? Por exemplo, uma marca comercial aí, o Band-Aid, é algo nesse sentido, não? Isso, é. O curativo, ele tem essa função, né, que é basicamente proteger a ferida, mas o que acontece é que muitos dos curativos comerciais, eles, na verdade, têm uma função passiva, né? Então, ele vai basicamente recobrir a área da ferida de modo a acelerar o processo de cicatrização, né? Esse curativo, ele é um curativo que, na verdade, ele é multifuncional, tá? Esse curativo que nós desenvolvemos. Porque, além de ele funcionar propriamente como curativo recobrindo a ferida, ele tem a possibilidade de acelerar o processo de cicatrização, certo? Apresentou as propriedades bactericidas também, contra um tipo de bactéria, e ele também impediu a entrada de bactérias externas, né? Tudo isso a gente está falando de ensaio laboratorial, que é uma pesquisa ainda em laboratório. Então, ele é um curativo que tem bastante potencial tecnológico aí para aplicações práticas. Ô, Daniel, agora eu gostaria que você falasse a respeito de uma área que eu acho muito interessante, que é o saber popular. No conhecimento popular, todo mundo sabe que o açafrão tem propriedade anti-inflamatória. Assim como vários são chamados alimentos funcionais, né? Vários alimentos têm essas propriedades funcionais. Alguns são chamados de medicamentos mesmo, né? Fazem chás, compressas, enfim, com as mais variadas plantas aí. E é um caso em que a gente percebe que a pesquisa vai ao encontro do saber popular a respeito da planta, né? Perfeito, exatamente, né? No caso do açafrão da terra, né? Ela é utilizada há muitos e muitos anos por culturas orientais, culturas asiáticas, né? Ela teve sua origem na Índia e hoje é um produto que ele é muito consumido, né? Por essas propriedades especiais que ele apresenta, né? Então, por isso que a gente utilizou, que tivemos a ideia de investigar a curcumina para a aplicação em curativos e os resultados foram bastante satisfatórios. Você sabe que esse assunto, eu acho que ele é muito interessante para a gente trazer para o momento em que nós estamos vivendo. Tem essa questão de vacina da Covid, não vacina. Uns não querem tomar, o outro fala, mas a ciência comprova, etc. Quando, na verdade, o saber científico tem bases, no caso, por exemplo, se a gente for falar da vacina da Covid, talvez essas bases estejam bem distantes, mas há bases no saber científico que estão também na sabedoria popular, né? Então, uma coisa não anula a outra necessariamente, não é isso, Daniel? Isso, exatamente, né? Tem muitas, na verdade, pesquisas que estão realizadas, né? É que, na verdade, o método científico, ele permite que você investigue aquilo de uma maneira analítica, né? Então, quer dizer, você tem uma hipótese, né? E aí você tem que validar essa hipótese, testar, retestar, né? Outros pesquisadores têm que testar também, fazer o experimento no seu laboratório, para comprovar que uma determinada hipótese é verdadeira, né? Então, existe muita pesquisa que, de fato, ela se inicia com aquele conhecimento popular, né? Fala, ah, minha avó usava um composto para auxiliar num, sei lá, um xarope de tosse, por exemplo, num xarope para melhorar a tosse. Então, os pesquisadores vão e investigam essas substâncias e, algumas das vezes, se comprovam, outras vezes, não. Isso faz parte da ciência, né? Então, quer dizer, você levanta uma hipótese sobre se um determinado composto tem uma ação ou não e aí você tem que testá-la exaustivamente para que, de fato, você verifique se ela tem efeito ou não. Essa pesquisa, ela desenvolveu um curativo que tem a curcumina, que é um composto que está presente no açafrão, né? Você falou que é uma pesquisa multidisciplinar. Em que parte, qual foi a contribuição da Embrapa aí de São Carlos, da qual você faz parte, nesta pesquisa? A Embrapa Instrumentação liderou essa pesquisa, né? Basicamente, aqui a gente desenvolveu a parte dos nanomateriais e fez também incorporação da curcumina nesses curativos, né? E ela contou também essa pesquisa com a participação da Universidade Federal de São Carlos e também com a Universidade de São Paulo na parte da caracterização dos materiais. Então, esse é o caso de uma pesquisa que ela é multidisciplinar, né? As pesquisas, hoje em dia, para que elas possam ter impacto, você tem que fazer uma junção de conhecimentos. Então, a gente tem conhecimento aí da parte de nanotecnologia, da parte de biotecnologia e é isso que permitiu com que a pesquisa chegasse aí nesses resultados finais de maior impacto. E qual é a etapa em que essa pesquisa está no momento? Então, nós realizamos, Marcelo, a pesquisa em escala laboratorial. Então, nós fizemos os ensaios, vimos, por exemplo, que o curativo apresenta propriedade bactericida em escala laboratorial e agora, nesse momento, nós estamos buscando parceiros da iniciativa privada que possam ter interesse na tecnologia para a gente fazer o que é chamado escalonamento da produção do curativo, inclusive para que a gente consiga avançar também em ensaios clínicos. Muito bem. E daqui a algum tempo, a gente vai ter, então, essa tecnologia nas farmácias. Você vai lá e vai comprar esse curativo e vai se lembrar, me lembro, quando o pessoal estava falando ainda na fase da pesquisa desse curativo aqui com composto de açafrão, com tecnologias que usam nanofibras, muito interessante aí. Daniel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Nacional. Bom trabalho aí para você, para todos os envolvidos aí nessa pesquisa, tá bom? Eu agradeço, Marcelo, pela oportunidade de poder falar um pouco das pesquisas envolvidas, pelo Embrapa, em colaboração com os nossos parceiros. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho